Fala aí meus consagrados que passam horas e horas vendo carros no OLX, no Webmotors, sabendo que não vão comprar nada. Hoje mais cedo eu tava pesquisando o Citroën DS3, eu achei um em São Paulo, que é o Sport Chic, que tem o pacote de conforto, tem o Pack Comfort, Pack Technology, carro todo equipado, tem até alerta de pré-colisão, eu acho. Além disso tudo, ainda tá remapeado, tá com turbina trocada, swap de turbina, 90 mil reais. Eu fiquei louco pra cometer uma atrocidade, viu? Mas que carro massa. Só que enfim, enfim meu consagrado, no vídeo de hoje conversaremos sobre os carros premium que possuem uma revenda péssima. Carro premium, o que que é? É o famoso carro de luxo. Se nós formos realmente pegar o que é luxo, aí nem todo Audi vai ser de luxo, nem todo BMW, me respeitem, mas nem todo BMW realmente é de luxo. Eu acho que nem todo Mercedes também é de luxo. No entanto, uma coisa é certa, eles são premium. Eles são superiores aos veículos de marcas generalistas, né? Chama de generalistas, são Volkswagen, Chevrolet, Ford e tal. Mas enfim, quais carros de marcas premium você precisa tomar cuidado na hora de comprar, caso você seja esse tipo de pessoa que se importa com revenda? Tem gente que não tá nem aí pra revenda, eu por exemplo, mas alguns se importam mais. Primeira marca, era pra ser carro, mas vai uma marca inteira praticamente. Jaguar. É incrível como um carro da Jaguar é difícil de revender. Mesmo se for um Jaguarzinho XZ, Jaguar XZ é praticamente uma Evoque Sedan. Lembrando que Jaguar, além de Rover, são marcas irmãs. Um carro com tração traseira, motor 2.0 turbo, é praticamente um série 3 britânico. Carro muito interessante, que tem um ótimo preço aí no mercado, mas que também tem uma revenda assim, que infelizmente é ruim. Outro carro ruim também de revenda da Jaguar, que assim, todo mundo tava colocando suas fichas nele. O E-Pace. Ele é um SUV de entrada da Jaguar. Ele é do porte da Evoque. Ele é do porte ali da Evoque. E mesmo assim, o E-Pace, ele não emplacou. Assim como o irmão maior, o F-Pace. Principalmente se for o F-Pace a diesel. Nossa Senhora. Pague bem abaixo da tabela Felipe. Tô falando que o carro é ruim? Claro que não. Tô falando que a revenda dele é ruim. É um cocô a revenda. Mas Xenão, eu tinha um F-Pace turbo diesel. E eu vendi ele em uma semana. Show de bola. Parabéns pra você. Ainda bem que você conseguiu. Sério, não tô com ironia aqui. Ainda bem. Só que infelizmente, a regra é outra. A regra é que esse carro, ele é ruim de revenda. É um cocô. Conheço o lojista que passou quase um ano com uma F-Pace. Uma F-Pace diesel. Conheço já outro lojista que tem uma F-Pace SVR. A SVR é a versão de topo. Com motor V8, supercharger e tal. Também não vende. O cara olha, uma F-Pace lá SVR de 600 mil. Se eu não me engano, tá 600, 700 mil. Aí ali do lado, tem uma Cayenne. Em qual que ele vai? Na Cayenne. Se brincar, ele vai numa Macan. Macan GTS. Mas não vai no F-Pace SVR. Mas é incrível. Todo Jaguar tem uma revenda ruim. E o F-Type? Olha, o F-Type, eu quase... O F-Type também quase não vejo aqui em Goiânia. Pelo que eu percebi, o F-Type 2.0 Turbo, né? O de entrada, o 2.0 Turbo e motor Ingenium, até que tem uma saídinha legal. Mas passando disso, cara, é meio difícil também, viu? O F-Type é um carro baita de um carro legal, né? O F-Type, eu acho ele muito bonito. Eu acho um dos cupês mais bonitos que já foram feitos. Eu acho ele muito, muito, muito bonito. Todo carro da Jaguar tem revenda ruim. Em contrapartida, a sua irmã Land Rover, apesar das críticas, apesar dos B.O.s que aconteceram e tudo mais, Land Rover continua tendo uma revenda topíssima. Tirando as versões a diesel, né? Tirando as versões a diesel. O carro a diesel no Brasil hoje, ó, não tá legal. Donos de Jaguar vão acabar comigo, né? Não tô falando mal dos carros, tá? É só da revenda mesmo. Outro carrinho premium de revenda ruim. Mas assim, ruim, ruim demais. E que eu não entendo por que é tão ruim. É o Audi A4. Audi A4, independente da geração, vai ficar mofando. Ou vai ficar mofando na garagem da sua casa, caso você tenha a intenção de vendê-lo. Qualquer geração. Eu já gravei pra vocês Audi A4 2013, A4 2017, A4 2022. Pode pesquisar aqui no canal, inclusive assistam. E com todos eles foi a mesma coisa. Revenda ruim. E o mais incrível é que as pessoas, os consumidores de carros da Audi, eles preferem andar de A3 ou de A5, mas não de A4. Eu também não gosto de andar de A4. Eu prefiro também de A3 ou de A5. De A4 não. Mas enfim. Se você liga pra revenda, fuja do A4. É unânime. Se você vai comprar o A4, utilize esse argumento. Utilize esse argumento. Compre abaixo da FIP. Se você comprar no valor da FIP o seu A4, na hora de vender, você vai entender o que eu tô te falando. Eu te avisei. Eu ando aqui nessas lojas de Goiânia. Eu conheço muitas e muitas lojas aqui em Goiânia. E aqui tem muita loja de carro. E é incrível. Toda loja que mexe mais com carros premium, sempre tem um A4 de estimação. Que fica ali no cantinho. Mas o carro é ótimo. Sempre que eu gravei A4, eu gostei. Outro carro também que eu queria falar aqui pra vocês é do Volvo S60. O S60, ele é um sedã médio. Infelizmente, eu não tenho tanto contato com esse veículo. Inclusive, até hoje eu não gravei um pra vocês, infelizmente. Mas também é um sedã médio premium que não emplaca. No Brasil, a Volvo emplacou muito o XC60. Mesmo com aquele tanto de problema do XC60 T5 de primeira geração. Que vinha com câmbio Power Shift e tudo mais. Os BOs elétricos de Volvo, né? Mas mesmo assim, a Volvo sempre emplacou no Brasil os SUVs. O XC60 de primeira geração, mesmo com os problemas, vendeu bem. O XC60 de segunda geração também, ainda aparece bastante. E principalmente o XC40. O XC40, ele é um sucesso da Volvo aqui no Brasil. Que é o seu, o XC40 é o seu SUV de entrada. É um análogo ao Q3, ao X1 e ao Mercedes GLA. Ou GLA. Sim, tem pessoas que chamam o GLA de GLA. O XC60, que é o sedã médio que concorre ali com o Série 3, C180. Ó, revendinha dele também, nada boa, viu? Nada boa. A realidade é que o mercado brasileiro de sedãs médios premium sempre ficou muito monopolizado entre Série 3 da BMW e Mercedes C180. Com os aumentos ridículos de preço da Mercedes, hoje a Série 3 domina completamente. Hoje, Série 3, ó, arrasa. Principalmente com o lançamento aí da geração atual, a G20 ou a G10. Tá esmagando a classe C, né? A C180, a classe C. O carro é o classe C. Aí dentro tem o C180, tem C200, C250 e tudo mais, hein? Aí tem 320, 328, 335. Sedã médio, premium no Brasil, de revenda boa. Ou é C180 ou é BMW 320. Só que o 320 ainda tem uma revenda fenomenal. Fenomenal, independente do ano. Lembrando que revenda fenomenal, revenda boa, eu tô falando para o padrão de um carro premium. Não é que vai vender igual o Corolla. E outra coisa, se você for colocar o seu carro premium pra vender numa loja, escolha bem a loja. Se você tem uma BMW 320, 2017, por exemplo, e joga dentro de uma loja que tem um monte de caminhonete, o seu carro não vai vender. Se você coloca o seu BMW dentro de uma loja que só tem carro popular, não vai vender. Você tem que colocar o seu carro numa loja que tenha vários outros restos de rico. Numa loja que tenha o perfil daquele carro. E claro, né? Numa loja confiável. Uma loja confiável, bem localizada. Aqui em Goiânia, por exemplo, se o cara tem um resto de rico, eu mando ele ir lá na ME Motors. Eu mando ele falar com o Marcelo da One Boss Collection. Eu falo pra ele numa loja que vende aquele tipo de carro. Isso é importante. Tome cuidado com a configuração do carro que você está comprando. O que é configuração? Configuração hoje no Brasil ficou uma coisa mais ou menos assim. Cor do carro, cor do interior, modelo de roda e pacote estético. Tipo assim, tem o kit estético M Sport, S-Line, AMG, essas coisas. Você tem que tomar cuidado com a configuração do carro que você vai comprar. Audi Q3. Se você me compra um Audi Q3 preto ou cinza com interior escuro, sem teto solar, versão attraction, versão de entrada, nem sei se a versão attraction de entrada tem opcional de teto solar. Mas enfim, se você compra isso, esquece, revenda não vai ser boa. Apesar de tudo isso, o Q3 ainda consegue ter uma revenda ok, mesmo nessas configurações que não são tão atrativas. Um Q3, mesmo cinza com interior preto, sem teto, ele consegue ter uma revenda até legal. Agora, se você me pega uma BMW X1 de segunda geração, 2016, 2017, 2018, 2019, cinza, com interior escuro, sem teto, eu sei que você gosta do seu carro, mas não vai vender. E pra vender, vai ter que fazer desconto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Atlanta Vehicles. Eles têm aqui uma X1 2019, versão S-Drive 2019, né? A FIP dela, se eu não me engano, é R$ 170 mil. Quanto eles estão pedindo? R$ 145 mil. E mesmo assim, não vem lead, não vem proposta de compra, né? Mas, Xenão, essa BMW X1 é o quê? É batida? Tem passagem por leilão? A quilometragem é muito alta? Não. Ela simplesmente é cinza, com bancos de couro preto, sem teto solar. Também conheço outro colega meu, que tem uma X1, um pouco mais antiga, 2016, interior preto, sem teto. Ele já mandou mensagem pra mim, falando, ah, Xenão, você não pega não? Pega o seu Fusia na troca. Não, meu consagrado. Eu tenho que gostar muito de X1 pra poder pegar uma preta com interior preto e tudo mais. Até que o carro tá bonito, o carro tá bonito e tal. Dá um salve aí, meu consagrado. Que se você tiver assistido esse vídeo, não leva pro coração. Esse negócio de configuração do carro pega tanto, que eu conheço aqui um logista aqui de Goiânia, que ele pega as Mercedes C180, da geração passada, aquela que começou a sair a partir do modelo 14. Eu nunca lembro o codinome. Eu acho que é o W205. Ele pega elas com o interior preto e joga o interior gelo. Aquele interior gelo, aquele branco gelo, típico característico dos carros da Mercedes-Benz. E aí, cara, quando ele joga o interior gelo, pinta, vende na hora. Se tá lá no pátio dele, a C180, interior escuro, demora. Até porque, né? Quem vai saber que não é original? Muitos não sabem que é original. O cara só quer andar, o cara só quer andar de C180 e pronto, acabou. Eu quero andar de C180 e essa aqui tem interior gelo. Então, é ela que eu vou comprar. Ele não pesquisou quais são as versões do C180, se tem alguma edição especial, quais que são os itens de série daquela versão, qual que é a roda que vem, como é o interior e tudo mais, blá, 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 blá. Esse é o tipo de coisa que nem eu sei de cabeça. Eu tenho que pesquisar sempre antes, porque é muita coisa. Pra vocês verem o tanto que é importante a configuração do carro que você está comprando. Isso é vital e isso é de suma importância quando estamos falando de carro premium, caso você seja um tipo de pessoa que se importa com revendar. É isso aí, meus consagrados. Nesse vídeo eu trouxe esse relato aqui do Xanão. Tudo que eu falei pra vocês aqui, eu adquiri com vivência, vivência nas lojas de carro aqui em Goiânia, com os lojistas, principalmente com os lojistas que trabalham com carros premium e também relatos de internet, leitura e tudo mais. Sintam-se à vontade pra discordar da minha opinião, mas por favor, né, com respeito. É isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e que o Xanão ilumine a vida de vocês. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho